O único golo é o Ivan Lai, que é o Bicubi FC, mas é o Anumate FC e o Jogodá Hulu Casa Valentil. O Jogodá Hulu, entre Anumate FC, contra Bicubi FC, é o Estadio Municipal de Lili. Segunda feira, o Lago Competitivo Tevez, desde o Kick-Off, todo termina. E o Jogodá Hulu, entre Anumate FC, contra Bicubi FC, é o Bicubi FC, é o único golo é o Ivan Lai. A equipa do Direita Mente, foi a pressão para o Malu, e o Jogodá Hulu contra Ataque. E o jogo foi inlouro, minuto rápido, Bicubi, o sucesso foi a primeira de Anumate, e o Jogodá Huluשל, onde E sorte, a 1-0. Mas que não é, é difícil atusar a linha defensiva B2B. Deve sólido Tevez, no score 1 a 0, mantendo final, primeira parte. Continuando a segunda parte, equipas lutam no ritmo, incluindo a mudança do jogo de que se troca o jogador. Mas que conseguem a oportunidade de balo, talvez falha acontecer o gol. E a segunda parte, armada B2B, no Anumata, continua o esforço. Mas que o gol de Ruma acontece, no vitória para B2B, o score 1 a 0. O jogo Neracic, é segurança máxima, o FF de Tele, no equipa participa. E o jogo Tasa Valentin, Rihungua, Ruanulu Resinhard, né? Há motu, Ruanulu Resinhard. Není, Pudas Jus, Lidia Martins, Reportagem Desportivas.